Quem sou eu pra te cobrar? Isso foi no início Sinto muito em te falar Eu já tenho compromisso Se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar A minha melhor amiga A gente pode até se envolver Mas corre o risco de machucar Um alguém que pra mim Não merece chorar Mas quanto eu lembro do meu apê Do seu jeito de me provocar Olha só, por favor Não comece a dançar Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Quem sou eu pra te cobrar? Quem sou eu pra te cobrar? Um alguém que pra mim Um alguém que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu apê Do seu jeito de me provocar? Do seu jeito de me provocar Olha só, por favor Não comece a dançar Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Obrigado!